Olá, que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela, menina, que pena que passa Doce balanço, caminho do mar Monsa do corpo dorado, do sol de panema Doce balançada e mais que em poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que sou eu tão sozinha? Ah, por que tu te entende aqui Ah, a beleza que eu já vi Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo só ainda se é de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, a beleza que eu já vi Ah, a beleza que eu já vi Ah, a beleza que eu já vi Ah, a beleza que não é só minha Ah, a beleza que é de graça Que também passa sozinha Ah, a beleza que eu já vi Ah, a beleza que seja É que quando ela passa O mundo só ainda se é de graça E fica mais linda por causa do amor E aí Bom dia! com as setas, com as imagens. Lembre-se. Se bem-vindo, a minha filha foi a pivisa Máxima. Você sabe, você está em do leitura. Então, os músicos mudanços transformaram. E agora são pessoas, na qual eu равняo em profissional. E meus colegas, os músicos, claro. Então, a criança também tem que se perguntar, onde você tem um músico? Mas isso deve ser um bás-gitariado, um grupo Red Hot Chili Peppers. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E Deep Purple. Deep Purple. Oh, nossa. Super. Bem, vamos voltar ao fim do dia. Nos ждão no mundo do Museu de História de Caternamburga. Conceita um concerto chamado O amor na diferentes idiomas. Nós precisamos de detalhes. Em que idiomas vamos falar sobre o amor? E o nosso canal é uma música que você fez? É uma música na portugais. Ela foi escrita na portugais. Ela foi escrita na portugais. O que é o bairro brasileiro Antônio Carlos Jabi? É o направo de básanova. Na concerto nós fazemos composições na francês, na английs, na italiens, na portugais, na portugais, na russe. E também. A qual é o idioma para você? A qual é o idioma para você? O idioma para o mundo? A qual é a música que você vai fazer? A qual é a música que você vai fazer? A qual é a música que você vai fazer? 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 Obrigado.